Capítulo 224 Quinta-feira, 26 de janeiro Davi estranha Carmen pedir dinheiro e fala que vai verificar o caso Roger diz para Tânia que não vai sair do esconderijo e eles acabam trocando farpas Walt Disney, Violeta e Roger são expulsos do esconderijo Roger bagunça tudo antes de ir embora Otto, Poliana e Glória se despedem da casa de Luisa Um corretor imobiliário leva uma possível inquilina para alugar a casa de Glória Valdineia, com o pseudônimo de Vanderlea Valdineia fecha negócio e aluga a casa de Glória Roger, Walt Disney e Violeta alertam Luca Notificando que Tânia sabe que eles estão contra ela Os vilões pedem espaço para morar na Look for Tech Ele recusa Raquel e Brenda pedem para Celeste sair imediatamente da casa delas Celeste vai viver no esconderijo com a mãe Tânia pergunta se Celeste já conseguiu se aproximar de Luca Tânia pergunta se Celeste já conseguiu se aproximar de Luca